Olá estudantes, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Neurologia e Mapas Mentais. Não esqueçam de curtir e compartilhar nossos vídeos, hein? O assunto da aula de hoje é seringomielia. Nós faremos um estudo a respeito do histórico, a definição, a epidemiologia, as possíveis causas, como acontece a seringomielia, a classificação existente, algumas manifestações clínicas importantes. Falaremos também a respeito do diagnóstico e algumas coisas sobre o tratamento. Vamos lá? A respeito do histórico da seringomielia, poderemos nos reportar a Portal, Morgane e outros, que no século XIX fizeram descrições anatomopatológicas a respeito de algumas circunstâncias diferentes encontradas na época. Oliver Dangers, em 1837, fez uma comparação entre o aspecto macroscópico de medulas císticas com a de uma flauta de bambu e percebeu retrações intercaladas a alargamentos. Representavam a seringomielia que hoje é conhecida. Steyl, em 1859, estudou a respeito da hidromielia com dilatação intramedular. E Carle e Schwartz, em 1882, fizeram a correlação entre manifestações clínicas e a presença de cavidades, as futuras seringes encontradas na seringomielia. Mas o que é do que se trata essa seringomielia? Podemos falar que se trata de uma afecção medular progressiva com formação na substância cinzenta posterior ou anterior, ou ainda no bulbo raquidiano, de cavidades tubulares denominadas seringes. Essas cavidades, então, se formam nessas zonas da medula e no bulbo raquidiano. E podem ser acompanhadas, essas seringes, por uma proliferação de tecido neuróglico na circunvizinhança. Então, há a formação dessas seringes, dessas cavidades, que podem ser acompanhadas por tecido de neuróglia. E preenchidos, por sua vez, por um líquido céfalo raquidiano, promovendo, então, a dilatação transversa da medula, cuja maior incidência dá-se nos segmentos cervical e torácico. Quanto à epidemiologia, a seringomielia é uma patologia rara, dá-se de 8 para cada 100 mil pessoas. A média de idade é de 30 anos, o gênero mais acometido é o masculino e há uma progressão variável dessa patologia. Em relação à etiologia da seringomielia, a causa é desconhecida, mas sugere-se algumas hipóteses. A hipótese hereditária ou essencial e a hipótese de síndromes seringomielicas secundárias, que, por sua vez, podem advir de tumores, de traumatismos, de algumas alterações vasculares ou mesmo de infecções e intoxicações. Outra circunstância que deve ser levada em conta na etiologia é que a grande maioria está associada à malformação de Arnold Chiari do tipo 1. Então, é comum encontrar a seringomielia associada à Arnold Chiari tipo 1 em crianças. A patogenia da seringomielia dá-se da seguinte forma. Ocorre uma diferenciação da glia, que pode processar, por sua vez, alteração no crescimento da neuróglia e no fechamento da goteira nervosa, ainda nos primeiros anos de geração do feto. Ocorre a oclusão imperfeita ou não fechamento da goteira, que leva à imigração tardia da glia primária ou esponglioblástica para a zona ventral do cordão posterior, que, por sua vez, se difunde longitudinalmente e se multiplica, constituindo, então, uma gliomatose ou espongioblastose. Esta, por sua vez, esta gliose, sofre a formação de cavidades centrais e esses vazios tendem a se alargar e, posteriormente, serem preenchidos por líquidos. Vamos a uma questão a respeito desse assunto, para ver se a gente compreendeu direitinho o que foi colocado até então. A diferença essencial entre a cavidade seringomielica e a cavidade hidromielica é... Nós não tratamos disso especificamente. Nós relatamos que existe essa cavidade seringomielica e a cavidade hidromielica. Mas eu posso mostrar para você que é a opção A. Na cavidade hidromielica, existe um revestimento de células ependimárias. E essas células ependimárias não estão na cavidade seringomielica, porque aqui elas são preenchidas, provavelmente, por neuróglia. Então, neuróglia na seringomielia e células ependimárias na hidromielina. Então, os demais estarão incorretos. Questão 1, opção correta, opção A. É importante a gente colocar essas questões diferentes para que a gente também aprenda com questões. É muito interessante, quando você vai fazer um concurso, é estudar também por questões. Questão 2, com relação a seringomielia, é correto afirmar que... Trata-se de uma malformação do tipo Arnold-Kiara. Vamos parar, ela não é exatamente Arnold, ela acompanha. Opção B. A seringomielia pode ocorrer após trauma, vimos que sim, com início dos sintomas meses após o evento. Sim, uma das formas prováveis é justamente a presença de traumas. É uma das hipóteses. Opção C. A maioria das lesões está localizadas entre os níveis espinhais C2 e L3 e L5. Não, a gente falou em segmentos cervicais e torácicos, não lombares. Opção D. Seringomielia não pode estender-se em direção ao tronco cerebral. Com certeza pode. Há uma preferência para algumas zonas e uma segmentação. Nós vamos ver em seguida. Opção E. Na dissociação sensitiva da seringomielia, ocorre perda da sensibilidade tátil e vibratória. Nós vamos ver, mas não existe da vibratória. É térmica e dolorosa. A gente vai, inclusive, ver por quê. Questão 2, opção correta. Opção B de bola. Quanto à classificação, temos a seringomielia comunicante com o quarto ventrículo, a seringomielia não comunicante com o quarto ventrículo e, neste caso, por conta de um bloqueio do líquido céfalo-raquidiano a nível do forame magno ou por bloqueio do líquido céfalo-raquidiano a nível medular. Outra classificação é a nível das cavitações primárias do parênquima medular ou cavitações atróficas da medula, seringomielia associada a tremores intramedulares e a seringomielia idiopática. Quanto às manifestações clínicas da seringomielia, podemos subdividi-las em seringomielia assintomática e sintomática que se dá de uma forma mais tardia. Neste caso da assintomática, de acordo com a área afetada, tem-se uma dissociação anestésica por conta da via espinotalâmica estar afetada e a via da coluna dorsal estar intacta. Por conta dessa circunstância, a seringe cresce a partir do canal central e aí isso faz com que haja uma interrupção no cruzamento dos feixes espinotalâmico anterior de ambos os lados. Tem a seringe, interrompe esse cruzamento na substância branca anterior. Por conta disso, tem-se então uma alteração justamente térmica e dolorosa, que é comum marcas de queimadura nos dedos desses pacientes porque a via medial da coluna dorsal, ou seja, para o toque, para o leve toque, está intacta, mas não para sensibilidade térmica e dolorosa. Então ele consegue tocar, mas não sabe se está quente e aí ele sente, então queima. Se estiver quente, queima e ele não vai perceber. E essa distribuição dessa hipoestesia dá-se como distribuição em capa, por conta do crescimento da cavidade a nível segmentar. Outra circunstância importante e sintomática é a paresia progressiva de membros, porque pode afetar as vias motoras. Outra circunstância importante é a atrofia muscular, por conta do trato córtico espinhal estar afetado. Há também alteração da propriocepção e da sensibilidade vibratória, mas não é o mais comum. E há uma paraparesia espástica a nível sensitivo, mas se for em casos mais avançados. O diagnóstico da seringomielia dá-se especialmente pela ressonância magnética e há possível associação ou não com a formação de Chiari do tipo 1. E o tratamento da seringomielia pode ser um tratamento associado, quando essa patologia está associada à malformação de Arnold Chiari, nesse caso, faz-se uma craniectomia suboccipital mais lamectomia de C1, visando a descompressão da fossa posterior e a presença da equipe multiprofissional para fazer um tratamento sintomático. Vamos ver a ver a cross-sectiona da spinal cord. Vamos ver a ver a cervical spinal cord. Vamos ver a ver a gray matter que podemos ver no centro e podemos ver a white matter outside. Vamos ver a ver a how this formation da cavidade ou cyst affects a functioning de tracts. So, aqui podemos ver a gray matter. Remember, that's where the cell bodies of neurons are. The white matter is where tracts would run up and down the spinal cord. And we need to bring on here one of the important pathways, a sensory pathway called the dorsal column pathway, and also the position of the spinothalamic pathway. This is going to be important for understanding why we get the symptoms we do with a syrinx formation. In the middle, we have the central canal. That's important, but also a key landmark here is the anterior white commissure where the spinothalamic pathways cross. And here we also can bring on the position of the corticospinal tract, a motor pathway that can sometimes be interrupted. So, the cavity here is called a syrinx. It grows out from the central canal, much like you can see coming on screen now. We're going to draw on now the spinothalamic pathway. This is the first order neuron coming in. You can see its cell body, the dorsal root ganglion. It synapses in the gray matter, in the dorsal horn, and then it crosses over the anterior white commissure through the damaged region over to the spinothalamic tract on the opposite sides. Now we can see the pathway ascending to the brain, although, in this case, with the syrinx, that wouldn't happen because of the damage. We can draw it on from the other side, and, of course, it's exactly the same, which is why we are going to get a bilateral loss of pain and temperature and pressure and crude touch. It's all right, guys. Thank you for watching another video. And don't forget to like the video, and subscribe to the channel and subscribe to the Amigos. abel sini, everyone, and at All right. Thank you.